Olá, aqui é o Thiago Tesmo do blog Mestre do AdWords e eu vim compartilhar com você mais um vídeo de uma dica pra gente entender o que é lead barato e lead caro. Recebi um e-mail de uma pessoa perguntando, Thiago, qual é o segredo de conquistar lead barato? E aí eu fiquei pensando, o que é um lead barato? Um lead barato é um custo por lead barato ou um custo por lead, um custo por venda que eu digo, um lead que realmente compra? Porque um lead caro pode ser um centavo e um lead barato pode ser um real, dois reais, cinco reais, até dez reais pode ser um lead muito barato. Por que eu digo isso? Porque um lead que talvez você conquiste por dez reais, esse lead pode comprar o seu produto. E vários leads que você conquistou a um centavo, dois centavos, podem você conquistar mais cem, duzentos, quatrocentos, quinhentos leads, enviar um e-mail, enfim, e não fazer nenhuma venda. Então, na minha opinião, não existe lead barato e caro. Eu sempre costumo olhar no geral e ver qual é o lead por compra, né? Qual é o meu custo por lead hoje e quantos leads eu preciso para fazer uma venda. E aí eu vou ter noção se o lead é barato ou caro. Porque em alguns nichos, um lead de dez reais, de doze reais, é um lead super barato. Em alguns nichos, pode ser que dez, quinze centavos é um lead muito caro. Porque no meu negócio, por exemplo, quando você vai realmente segmentar em busca do seu avatar, e se há muitas pessoas pesquisando e procurando o mesmo avatar que o seu, pode ser que você conquiste lead muito caro, com valor alto, mas esse lead se torna um comprador. Porque a sua oferta é muito boa, esse avatar realmente precisa do seu produto. Então, esse lead, mesmo pagando cinco, dez reais, qual foi o seu lucro em cima desse lead? Quanto que você está conseguindo fatorar em cima desses leads com cem leads ao conquistar dez reais? Então, a grande sacada não é saber quanto que ele está saindo esse lead para você, qual o custo por lead em termos de quantidade, mas o quão valioso e a qualidade é aos seus leads, mesmo que você tenha pagado dez reais, e se realmente eles estão comprando o seu produto. Mas, Thiago, eu vou fazer um lançamento daqui, enfim, seis meses, um ano, e eu preciso pegar leads hoje, nesse exato momento. E como é que eu vou saber se meu lead está barato ou caro, sendo ele dez reais ou um real? E eu sempre costumo fazer essa pergunta, responder essa pergunta, baseado no seu histórico. no seu último lançamento, quantos leads você tinha e qual foi a taxa de conversão dos seus leads. E baseado nisso, você consegue ter uma projeção do que é o ideal para você, do que é o máximo de custo por lead, baseado no seu histórico, que você pode pagar hoje para conquistar um lead para o seu negócio. Então, a grande sacada é você olhar o seu histórico e ver quanto que vale esse lead. custa, por exemplo, um real, mas a cada x leads eu consegui fazer uma venda, então ele me vale esses leads, dez reais. Certo? Então, você tem um custo de um real, mas tem um faturamento de dez reais por cada lead. Então, você consegue ter uma noção que você pode pagar no máximo cinco, seis, sete, oito reais, dependendo do seu modelo de negócio, de pagar no máximo esse faturamento para conquistar um lead. Esse é o máximo que você pode pagar para, então, não ter um prejuízo. Óbvio que isso não é cem por cento correto, porque muda, mas já tem uma noção de quanto é ideal investir em cada pessoa, em cada lead para o seu negócio. Então, acho que a grande sacada é você não se perguntar o que é, eu quero um lead mais barato, um lead que custe um centavo, mas é se realmente esse lead é valioso, é de qualidade e se vai comprar o seu produto. Essa é a grande questão. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se você realmente curtiu, dê um like no botão aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre do AdWords para receber mais vídeos e dicas como essa. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, a gente se vê por aí. Um grande abraço e tchau, tchau!